Consertando o micro-ondas aí na prática. Estamos aqui com a aula já prática mesmo, né? Chegou o micro-ondas aqui na minha oficina. O micro-ondas simplesmente não liga. E a gente vai fazer alguns testes aqui. Pra isso eu já deixei separado algumas peças, tá? Eu trouxe aqui um fusível. Trouxe também um capacitor. Aqui eu trouxe também um fiozinho aqui. Mais ou menos um fiozinho de cobre aqui pra simular um fusível, tá? Tenho aqui também em mãos um multímetro. A gente vai usar ele na escala de continuidade. É onde dá aquele bipzinho, tá? Encostando uma ponta de prova na outra aqui. Ele vai dar um bip. Então a gente vai usar ele nessa escala de continuidade. E bem simples as ferramentas aí. Uma chave de fenda, um alicate de bico, um alicatezinho aí de corte. A nossa famosa Philips. Pra abrir o micro-ondas, pra tirar aquela capa ali, a gente usa a Philips. Eu já abri pra facilitar aqui a nossa aula. Então, basicamente é isso. O micro-ondas não tá ligando. Trouxe um capacitor e um fusível pra gente poder fazer os testes. Então vamos lá. O micro-ondas não liga. O primeiro teste que a gente vai fazer é testar a continuidade aí do nosso fusível. Tá? Aqui é a escala de bip. Continuidade. A gente vem aqui no... No fusível. Deixa eu facilitar aqui pra gente. Testar o fusível que fica aqui em cima. Nada de continuidade. Fusível queimado. Deixa eu retirar ele aqui do local. Lembrando que o micro-ondas tá desligado, tá? Não fazer nenhum tipo de manutenção. Mexer aqui em nenhuma peça se ele estiver ligado na tomada. Lembrar de descarregar o capacitor. Vou mostrar como é que faz também. Tirei o fusível aqui, tá? O fusível aqui tá na minha mão. Vou colocar uma ponta de prova aqui. E a outra ponta de prova aqui. Fusível queimado. Não passa continuidade. Vou pegar um novo aqui que eu já deixei separado pra gente substituir. Olha a diferença quando ele tá bom. Ele tá dando continuidade. Ele tá passando corrente. A corrente vai entrar no cabo de energia e vai distribuir pro micro-ondas. Então a gente sabe que o fusível desse micro-ondas aqui não está funcionando. É esse aqui. Tá queimado. A gente testou continuidade. E ele não dá continuidade. Visivelmente, eu já dei uma analisada aqui nele, tá? A gente vai fazer mais um teste aqui também. A gente vai fazer um teste aqui. Vou desconectar aqui os fios do Magnetron. Sempre lembrar o posicionamento aqui, tá? O teste dele também é continuidade. Uma ponta em cada pino, tá? Deu continuidade. Sinal que tá tudo ok. Tá tudo bom. Mas aí ele não pode dar continuidade na carcaça. A gente coloca aqui um pino. E na carcaça a outra ponta de prova. Não deu nada. A gente troca. Bota aqui na outra ponta de prova e na carcaça. Na lata aqui dele. Não deu continuidade. Quando ele tá em curto, geralmente, quando você faz esse teste, ele dá continuidade. Aí é sinal que ele tá descartado. Esse micro-ondas não funciona mais. Pode ser também que ele dê esse sinal aqui de continuidade. Não dê continuidade na carcaça aqui. Não identificamos nenhum curto. E ele esteja ruim. Aí é desgaste mesmo interno da peça. Ele não tá esquentando mais. Já enfraqueceu. E aí você tem que substituir e colocar outro aqui. Pra tirar a prova que esse aqui tá ruim. Mas esse aqui apresentou todos os sintomas aqui. Positivos. Deu continuidade aqui. Não deu continuidade na carcaça. Então, é sinal que o nosso magnetron está ok. Daí a gente só vai saber se ele estiver esquentando mesmo. Se a gente fizer os testes, ele estiver esquentando. Aí nós tiramos a dúvida. Mas, aparentemente, ele tá ok. Nós testamos, então, o fusível. Identificamos que o fusível não funciona. Tá queimado. O fusível queimado, o micro-ondas não vai ligar. Ele não vai passar corrente para as demais peças. Então, é sinal aí que temos mais algum curto. Vamos colocar de volta aqui os plugues do magnetron. Agora ele tá desligado. O micro-ondas. Então, beleza. Fizemos o teste. O fusível queimado. O magnetron, aparentemente, ok. Funcionando. Aqui nós temos o capacitor. E o capacitor, visivelmente, aqui, ele tá apresentando aqui um estufamento aqui, galera. Pra mexer nele aqui, a gente tem que descarregar ele. A gente coloca ele no plugue ali, encosta na lata aqui, pra desenergizar ele. Desenergizamos aqui, encosta no outro lado também na lata. Descarregamos aqui a energia dele. Não mexer com ele carregado, tá? Muito cuidado. Então, notamos aqui que ele tá meio estufado aqui. Isso aqui com experiência de conserto aí, você já vê que esse capacitor não tá bom. Ele tá queimando ali o fusível. Provável queima do fusível aqui é por conta do capacitor que tá inflado. Então, a gente vai fazer a substituição dele, vai colocar o fusível novo e vai ligar e fazer os testes. Provavelmente é isso, viu, pessoal? Bem na prática aqui mesmo, sem mistério, tá? A gente testa aqui também as microchaves, se tá tudo ok, se ela tá dando aquele cliquezinho habitual, mas aparentemente aqui, placas, conexões, tá tudo ok. A gente fez um teste básico aqui, testamos aqui o fusível e o magnetron. O capacitor a gente vai substituir, porque a gente já tem um em mãos aqui. Muito importante deixar um desse aqui com a mesma leitura dele, com o mesmo código, né? Geralmente ele é de 0.90, 0.95, 0.85. Aí você vê a especificação dele lá. Essa especificação aqui tá 0.90UF. Geralmente a gente vai por esse numerozinho aqui que não tem erro, tá? E aí a gente vai fazer a substituição, porque a gente viu que o de lá, ele tá bem estufado aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tá retinho, tá todo ok. Um capacitor novo aí. E a gente vai fazer a substituição. Não tem erro, vou tirar a fiação de lá e conectar aqui da mesma forma. Aqui já tem um diodo no local, eu sempre já deixo ele montadinho aqui pra não perder tempo. Já tiro o que tem lá completo e coloco esse aqui completinho e faço os testes. Beleza, galera? Bem simples aí o diagnóstico desse micro-ondas aqui. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer a troca aqui desse capacitor? Ele tem um parafuso que vem bem aqui e ele prende aqui, ó, na lateral aqui. Tá? Ele prende nesse buraquinho aqui. Você vem com a chave aqui por cima, tá? E desparafusa. É bom ter uma Philips um pouco maior. Você vai desparafusar, vai tirar ele. Não encostar em um polo e outro, tá? Com as mãos ou com a ferramenta. Eu já expliquei como desenergizar ele aqui, tá? Então, não toque aqui nessas pontas porque o capacitor, ele armazena carga e você pode tomar um choque aí. Então, assim, ó. Tô com o novo aqui do lado. É a mesma leitura ali, tá? Os plugs aqui são os mesmos. E aí eu vou tirar o fio daqui, colocar desse lado, tirar o daqui, colocar desse lado. Colocar esse nesse suportezinho aqui e voltar ele pro lugar. Bem simples aí a substituição, tá? Você coloca ele um de frente pro outro aqui pra não errar a posição dos fios aqui, que é muito importante. Tirou o plug de um, colocou no outro e não tem erro, não tem segredo. Então, pessoal, fiz a substituição aí do capacitor. Pode ver que esse da minha esquerda aqui, ele tá bem sujo. Coloquei o outro no lugar. Pluguei a fiação aí no mesmo lugar. E agora eu vou fixar ele lá no local dele. Vou mostrar pra vocês aí o principal vilão aí da assistência técnica e dos micro-ondas. Olha o tanto de barata. A barata, ela é um vilão dos micro-ondas. Olha isso. A gente vai ter que fazer uma limpeza, tá? Ela entra aqui, ó, no circuito das placas aqui, que é o local onde não pega a ventilação e onde menos esquenta. Então, assim, vem muito resíduo de comida pra cá e aí elas fazem daí o habitat natural delas. Quando esquenta aqui, elas correm pra placa. Tá vendo? Elas vão lá pro outro lado da placa, que é onde elas se escondem aí do calor. E aí elas começam a fazer fezes lá. Faz xixi, faz cocô. É até engraçado falar. Mas aí elas destroem as trilhas das placas. Então, muito cuidado, galera. Sempre faça aí uma limpeza nos micro-ondas aí dos seus clientes. Porque pode ser que você faça uma manutenção e logo mais ele tem aí problema por conta desse vilão aí, das baratas. Olha como que tá esse micro-ondas. A gente vai fazer uma limpeza nele porque é impossível, né? Entregar um micro-ondas desse jeito aqui. A gente vai informar pro cliente também manter a higienização lá do ambiente pra não ficar perdendo aí peças, não ter que ficar tendo prejuízo por conta das baratas. Então é isso, galera. Vamos colocar micro-ondas aqui no lugar. A gente vai colocar ele aqui, o capacitor, no devido lugar. Falei micro-ondas, né? Mas é o capacitor. Vamos colocar ele no lugar. Colocar o fusível, tá? Eu não mostrei, mas o fusível é encaixado aqui. Aqui é onde vem a energia. Entra uma ponta da energia e aqui entra outra. Então ele vem aqui e se o fusível tiver rompido, ele não distribui. Então vamos lá. Vou até colocar o fusível aqui no lugar. Vou aproveitar. O fusível é novo. Só encaixa, galera. Encaixei aqui o fusível. Lembrando que ele tá desligado da tomada. Não mexer com ele na tomada. Coloquei o fusível. Agora ele vai passar a corrente. Magnetron, a gente testou. Tá ok. E vamos colocar o capacitor aí no lugar e botar ele na tomada. Ver se ele vai ligar e se vai funcionar perfeitamente. Beleza? Tá aí, pessoal. O capacitor no lugar, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Olha lá onde que é o parafuso dele. O acesso ao parafuso. Muita gente pode ter dúvida. Mas o acesso é aqui por cima, tá? Você vai chegar com a Philips até lá pra fazer tanto a colocação como a retirada aí. Então o acesso é aqui por cima. É bom ter a Philips aí um pouco maior pra chegar aqui com facilidade. Mas é isso. Aqui ele tem que tá na lata, tá? O diodo tem uma perninha que ele vai parafusado aqui e ele tem que tá aterrado aqui. Tem que tá na lata. Se não, teremos problema, tá? Bem simples aí, galera. A imagem já tá focada aí no painel. Tô aqui com ele desligado. Vou ligar na tomada. Lembrando que ele chegou aqui pra gente com o diagnóstico de que não estava ligando. E aí a gente substituiu o capacitor. Que a gente identificou que tava estufado. E substituímos também o fusível. Que a gente testou com o multímetro e viu que o fusível estava queimado. A gente colocou um novo e substituiu também o capacitor juntamente com o diodo. Que era o causador aí da queima do fusível. Por experiência, né? A gente viu que o capacitor estava estufado. Esse capacitor aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem estufado. É bem simples aí de identificar. Quando ele tá assim, ele fica cheio aqui, assim, ó. Então, visivelmente, a gente fez a inspeção visual e viu que esse capacitor aqui está estufado. Está em curto. E ocasionando a queima aí do fusível. Então, vamos lá. Vamos ligar ele na tomada. Pra ver se ele vai ligar. Ligando, a gente vai concluir os testes. Vai colocar pra funcionar. Pronto. Já deu o bip. Já ligou. Já tá mostrando aqui o visor. Tá funcionando ok. As teclas aí funcionando também. Ó, o número 3 aqui já não funciona. O 4 não funciona. O 5 não funciona. O 6 não funciona. O 7 tá funcionando. O 8 funciona. O 9 funciona. Então, aqui, ó. 3 minutos não funciona. O 2 funciona. O 4 não funciona. O 5 não funciona. Então, assim, as principais teclas aqui. O cancelar tá funcionando. O ligar também provavelmente funciona. Daqui a pouco a gente vai testar aqui. Mas, os números mais usados aqui, que é de 3 minutos, 5 minutos, não tá funcionando. Então, provavelmente, a gente vai ter que trocar aqui também essa membrana. Beleza? É até tema aí de uma próxima aula. Então, micro-ondas ligando. A tela aqui, o visor, né? Não tá tão bom assim. Então, a gente vai ver se faz uma limpeza aí. Provavelmente, isso aqui é barato, tá? Que vai queimando aqui os LEDs, o circuito da placa. Mas, é isso que eu queria mostrar aqui. Chegamos ao objetivo. O micro-ondas não ligava. Aparentemente, poderia ser só o fusível. A gente identificou também que o capacitor estava em curto. O resto, tudo ok. A membrana aqui não tá boa. Vai funcionar, né? Vai ligar, vai desligar aqui. Mas, a maioria dos números aqui, os números principais, não vão funcionar. Então, a aula, basicamente, aí foi sobre o fusível. E, de bônus, aí, a gente ganhou aí uma aula de capacitor. Que é coisa bem simples aí. Eu já ando com o capacitor na caixa de ferramenta, na bancada. Sempre que eu vou fazer teste, eu já levo um capacitor pra poder estar substituindo e resolvendo aí a maioria dos problemas. Então, é isso, galera. Forte abraço e até a próxima aula. Forte abraço e até a próxima aula. E aí Forte abraço e até a próxima aula.